aqui em BH. Isso aconteceu na última quarta-feira. Rafael, prenderam então um suspeito, é isso? Anderson Teixeira Alves, é o nome dele, Stanley. Anderson de 34 anos, ele foi preso pela polícia civil no sábado, né, o suspeito aí de efetuar os disparos contra o porteiro durante o roubo. Nesse prédio aí, nós dissemos muito isso aqui, mostramos várias vezes essa imagem, né, Stanley? Sim. Esse rapaz aí que dá o disparo, então, que dá o tiro, que tenta matar o porteiro. Esse rapaz aí, ele se chama Anderson Teixeira Alves, tem 34 anos. Outras informações serão fornecidas à imprensa agora à tarde, pelos delegados Arlen Bahia e Cristiana Angelini, Stanley. É, parabéns à equipe dos dois delegados que o Rafael nominou, parabéns mesmo, e mais uma vez eu coloco na tela pra vocês esse bandido aí, ó, disfarçado de morador, que é lixo, é lixo, é mais um lixo que eu coloco na tela pra vocês aí. Sei que eu vou pagar caro por isso, tá? Sei que pago caro por chamar bandido de bandido, mas eu não vou voltar atrás, não vou mesmo. Eu queria muito fazer um programa pra vocês aqui com muita coisa no ar, cobrinha, não sei o quê, bursinho, não consigo, porque a verdade nua e crua é essa que eu tô mostrando pra vocês. É o trabalhador de bem, tendo que se virar pra poder pagar as contas, e vítima de bandidos como esse aí, ó, desse tal de ano, isso aí é lixo. Você me processa também. Mais um processo que eu tenho que responder, na mesma família, e voltava de uma festa de casamento. A reportagem do meu que...